Oh, 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 oh Recordar é viver E que saudade que eu tava de você Quando eu te vejo é quase sempre sem querer O coração bate meio descompassado E como é bom viver de passado O beijo encaixado Fazer amor sabendo que tá tudo errado O sentimento fica todo bagunçado Meu Deus do céu, porque a gente tá separado Eu tô de férias com o ex Quando acabar a gente pensa no que fez Vamos curtir como se fosse a primeira vez Fazer amor como a gente sempre fez E esse eu tô de férias com o ex Quando acabar a gente pensa no que fez Vamos curtir como se fosse a primeira vez Fazer amor, fazer amor Como a gente sempre fez